Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui ainda falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Age of Empires Sim, estamos aqui pra jogar mais um pouquinho, dessa vez eu vou jogar de inglês E é 8 horas da noite, é a hora da guerra aqui no canal Sim, então pra você que quiser assistir vários vídeos aí de Age of Empires, eu tô viciadíssimo O jogo lança agora no dia 28, para PC disponível também no Xbox Game Pass de PC Muito obrigado Dona Xbox por ter me fornecido acesso antecipado pra eu fazer essa brincadeirinha aqui com vocês, né manos? Enfim, já vamos puxar aqui uma mina Eu tô testando vários movimentos diferentes, várias técnicas diferentes Mas uma coisa que eu tô bem decidido é fazer 15 partidas com os... com os ingleses, né? Pode ir pra cá e depois pra cá, acho que ele vai fazer um movimento pelo que o pessoal me falou Se eu dou os comandos com shift, vamos ver se realmente vai funcionar Deixa eu já puxar alguém pra fazer uma cabaninha pra cá O mapa tem... é, ele funciona mesmo esse negócio do shift Depois que ele fizer isso, ele vai vir pegar ouro E aí o próximo eu já vou começar a mandar pra pegar madeira Escolhi um mapa hoje de... como é que é o nome? Escolhi a floresta, acho que é... ah, não lembro, gente Enfim, escolhi um mapinha, coloquei um modo... é... feito aí, né? E agora a gente vai já voltar aqui, depois eu volto a terminar de explorar Ah, e cara, esse negócio... tá, eu vi alguns comentários de vocês Porque agora eu já tô gravando esse vídeo depois de ter feito os outros vídeos Então é muito legal que vocês tenham me mandado algumas dicas e tudo mais Eu só posso, de fato, agradecer muito aí pela força, tá? Vocês são uns fofos, mano, eu não tenho como... Como agradecer o suficiente aí por todo o carinho, toda a atenção que vocês me deram aí E posso dizer que... ah... levarei aí a brincadeira sério, tá? Vou jogar, vou ouvir as dicas de vocês Não, essas quatro... eu queria essas quatro velhinhas pra cá E agora eu queria pegar um, dois, três... e pode vir pra cá Eu vou separar um pouquinho, porque senão eles vão ficar todos muito acumulados ali E vamos voltar a explorar Deixa eu dar uns comandinhos, então, assim E é o seguinte, eu tenho um desafio aqui, que é pegar um dos batedores dele e matar com os meus aldeões, tá? Antes mesmo de evoluir de era... Ah, esqueci de produzir aldeão, velho Aliás, por enquanto, manda todos pra cá Dei bolinha Apesar que eu já tava também quase com recurso pra já evoluir de era, né? Onde fica? Será que eu tenho como ativar o cronômetro em game? Eu queria muito colocar o cronômetro pra aparecer Porque me ajudaria muito Interface, inteligente, barra de progresso Mostrar cronômetro aqui, ó Interessante, mano Eu acho interessante ter um cronômetro sempre rolando 2 minutos e 23 Porque assim eu consigo também ter uma noção se eu tô avançando rápido o suficiente Enfim, né? Enquanto isso, meu batedor vai continuar explorando por aí A gente já tem 12 aldeões Eu posso... O que tá acontecendo? Tá, um dos batedores dele tava por ali Tem outro batedor aqui Beleza Enfim, mano Então sempre que você aí que é experiente no jogo tiver alguma diquinha pra mandar Manda brasa Ainda não comecei a jogar online Vou começar no dia 28 Então eu tenho pelo menos um período aí Pra adquirir maestrias, treinos, né? E tudo mais Último comando dele vai servir pra base Deixa eu ver Eu também posso mandar um pessoal já começar a se distribuir entre madeira e ouro Com sete aldeões pegando comida Na verdade, ter um pouquinho mais de aldeões pegando comida Também não há um problema Opa, é agora, hein, mano Foca todo mundo aqui, vai Os ingleses, tá? Os ingleses, os aldeões ingleses Eles têm a... Ah, mentira que eu não vou conseguir Será que eu não vou conseguir mesmo? E eu vou perder o meu, mas tudo bem Vai, mais uma fechada Ah, não é possível Eles fogem muito rápido, velho Peguei, agora eu peguei Oh, yeah, beleza Tudo isso pra fazer a maestria, velho Bater mais um aqui, vai conseguir É um dos desafios O primeiro desafio de maestria dos ingleses É matar na primeira era Um batedor com os arcos dos... Dos... Aí eu lancei, né, mano Lancei, lancei Deixa eu pegar um pessoal aqui Que eu tô comando dez pessoas pegando ouro Não tenho a menor necessidade disso É importante também Aliás, na verdade eu tenho a menor necessidade de nada aqui, né Porque eu já tenho ouro suficiente Pra próxima era Então a gente pode começar a ampliar aqui O número de aldeões fazendo coisas diferentes Na verdade, inclusive Eu poderia mandar uma galerinha focar aqui na comida Porque era uma boa e eu já subi, né Eu demorei um pouquinho a mais do que eu deveria aqui pra... Pode vir nessas obras daqui Você também, mano Eu já demorei um pouquinho a mais pra evoluir Mas tudo bem Porque eu tô com bastante ouro Tô com bons recursos de madeira, né Tô com uma quantidade legal de recursos no final das contas Uma coisa que o pessoal pegou muito no meu pé É sobre defesas E de fato eu acredito que eu preciso de fazer melhores defesas Olha, mano Esse comando realmente do shift ajuda um montão, velho E eu já vou começar então a subir umas defesas dessa vez aqui no game, né Porque realmente eu acho que é um ponto que eu talvez tenha falhado, né, mano Vamos tentar mandar ele explorar bem por aqui Apesar de que claramente eu vou ter... Eu queria matar você também Mas não vou gastar tempo com mais um batedor, não Quem que tá aí pra montar a cabana? Eu mandei algum deles pra mandar a cabana Mas ninguém veio Aí eu alcanço o limite de população Talvez não atrase, mas tudo bem Deixa o meu batedor continuar seguindo na ronda dele Então uma das outras características também que tem os ingleses É o fato de que o nosso centro tem... Que isso, mano? O cara tá loucão, velho Então de fato, talvez seja uma boa eu começar a me planejar Cara, eu vou mandar essa evolução de era aqui Eu atrasei um pouquinho, né, dentro da minha lista de planos aí Mas tudo bem Vou dar um grauzinho aqui pra gente não perder tanto tempo E depois disso aí, todo mundo volta a pegar a carne E você, depois disso aí, vai fazer um moinho Pra gente começar a pegar isso aqui Eu acho que eu ainda não parei de produzir Parei de produzir aldeões já Não deveria Tô sendo atacado Ele tá procurando um caminho Mas, mano, pelo jeito aí a gente vai ter de fato Duas rotas de confusão mesmo, hein É, são duas rotas de confusão mesmo Essa rota superior e essa rota inferior Então assim que eu terminar isso aqui Eu já vou pegar dois dos meus Ó, ele chegou até a era feudal Mas não é um problema tão grande pra mim Daqui eu já vou começar a puxar arqueiros Mas o que eu vou fazer mesmo agora Vai ser começar a subir os meus muros ali Também fazer umas paliçadas, né Palhaçada, meu E eu vou começar a fazer umas tropinhas Pra proteger esses lugares, né Então pode subir paliçada aqui Pode subir paliçada aqui também E vamos começar a produzir arqueiros Eu acho que uma tropa de 5 arqueiros desse lado É, talvez 4 e 4, né Vamos dar isso pra cá Beleza, a gente tá com uma boa galera pegando madeira Mas eu tô com mais pessoas pegando madeira Na verdade do que eu deveria, né Eu posso mandar essa galera pegar comida Posso mandar você terminar de construir esse treco aqui Até o momento não tem aldeões parados Então tudo bem Os arqueiros longos já vão dar um trabalho agora E esse maluco aqui tá provavelmente preso, né Vocês dois podem mandar duas cabaninhas pra cá Eu acho que aquela água não vai ser uma preocupação não E beleza Vocês podem vir pegar comida pra cá Posso começar a acelerar aqui a produção Eu posso logo menos acompanhar Arqueiros longos ganham a habilidade de preparar acampamento Que cura 1% de vida por segundo E melhorar os arqueiros, tá Eu cheguei de fato no limite de tamanho Mas esses dois vão construir duas cabaninhas pra lá Eu já estou com 4 arqueiros posicionados aqui Ah, tô no limite populacional Putz, travei, mano Mais 4 arqueirinhos Esses eu posso mandar pra cá mesmo Pode ir pra cá As cabanas vão começar a sair A gente tá com uma galera pegando comida A comida de fato tá sendo o maior atraso que eu tenho no momento Beleza Vou começar a acelerar todo o farm aqui Já vou pegar um deles Já vou começar a planejar, na verdade, mais um mundo pra cá, né Que vai pegar essas frutinhas Porque depois isso aqui também vai virar É... Vou dar uma galera pura agora Beleza Posso continuar ampliando aqui E vamos começar a preparar umas estruturas de guerra, na verdade, né Eu posso... O quartel eu preciso de madeira Eu tenho 9 pessoas pegando madeira Em teoria a madeira deveria ser rápida Mas tá me faltando ouro agora Mas eu vou começar a mandar uns aldeões pro ouro também Bastante gente pegando comida, né Peraí, pega essa comida que vocês têm Ah, mano Eu posso começar a usar mais esse comando do shift também, mano Beleza A gente tem uns arqueiros aqui preparados Então, na verdade, ele não vai conseguir fazer nenhum ataque que me incomode muito não, né Isso é a parte boa Posso fazer um campo de mineração de pedra pra cá Beleza Beleza O upgrade ainda não dá pra fazer, mas eu tô continuando produzindo aldeões pra cá Beleza Já vou ficar sem limite de residência novamente Então vamos expandir pra mais duas casinhas aqui Pode vir, mano Beleza 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 A galera aqui, né Preciso de portões, mano E ele também pode fazer postos avançados aqui Acho que dá uma ajudinha também a... Né? A seguir avançando Tem mais uma mina de ouro ali, mas eu tô com aquela pedra Nossa, cara Esse mapa é bem legal, né Porque ele literalmente deu todos os recursos que eu preciso, mano Logo de cara, assim É bem tesãozinho Sigo crescendo Pode mandar mais umas cabaninhas pra cá Não vai fazer diferença nenhuma nesse momento Hum, será? Peraí, cadê meu batedor? Deixa eu ver se eu tô deixando alguma coisa passar O meu aldão tá vindo aqui construir mais um portão Depois ele faz as torres A galera tá crescendo A gente tá ampliando bastante Eu vi também que o pessoal tem algumas boas noções matemáticas Ah, eu mantei os 45 aldeões e tudo mais É interessante, né Quem tá parado Dá casinha, mano Então vamos fazer mais umas casinhas por aqui E vou começar a planejar as fazendas Porque tão acabando as ovelhas, né Então vamos planejar as ovelhas Eu preciso de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Nossa Foi todos, né Ah, foi todos É, porque eu tô com uma galera pegando ouro Eu não preciso dessa galera toda pegando ouro, não Então essa galera aqui que tá no ouro Vai começar a planejar as fazendas Amiwaka? Pra variar eu planejei mal o espaço, né Mas tudo bem Vamos avançar Podem se manter aqui por enquanto Amiwaka Amiwaka Dá pra mandar mais uma evoluçãozinha já, já Eu não tô fazendo tropas, né Eu construí o bagulho aqui e não tô fazendo tropas Eu vou fazer Pantaria de resistência, armadura e movimento lento Especialista em anticavalaria Beleza, a galera aqui tá inspiradaça E eu de fato posso planejar um avanço Eu preciso de bastante Ai, caralho, galera Vocês estão parados aqui Não faz isso não Puta, grila Vem pegar comida Vem pegar, mano Frutinha, velho Não é o meu favorito na real Eu gosto muito mais de caça Mas tudo bem, né Um deles já pode parar no caminho Outro também Outro também O que a fazenda é aqui, lá Não é um bagulho que produz muita comida, né Mas produz comida, né Então já é um jeito de antecipar essa bagaça aqui É só se continuar fazendo mais trabalhadores Pode a princípio mandar isso pro ouro Ah, tá ali é o fim do mapa mesmo Mano, se é o fim do mapa na real Nossas cabaninhas vão começar a ficar aqui Porque eu não tenho por que Não ficar por aqui, certo? Vou mandar meu batedor pra cá Ficar adiantado e pronto pra fugir Deixa eu ver Que mais construções a gente pode começar a fazer Pra ter uma evolução também, né Como que eu faço pra dar upgrade nisso aqui? Portanto, trancado automático Ah, na verdade agora o que eu de fato preciso Mandar um estábulo, né, mano? Acho que é uma boa no momento Da gente começar a pensar, né O mercado também é uma boa pra fazer Por que o meu estábulo Cria unidades militares de cavalaria Ginete, batedor Que engraçado ele tem um Nossa, eu cliquei no lugar errado na real, né Mas tudo bem Beleza, meus lanceiros vão ficar por aqui Estão começando a vir os soldados Eu preciso começar a mandar uma galera também Pegar pedra Tem alguém parado por aqui A gente pode começar a pensar também Como eu falei, no mercado, né Então vamos lançar o mercado aqui no canto Aqui no canto está bem protegidinho Eu não vou fazer pesca nessa galera, não Está 16, 9, 7 Beleza, a gente está mandando Vendo as arvrinhas de frutos Eu posso colocar mais uns aldeões na fila A gente está com 150 slots, mano E tranquilão na real, entendeu? Agora de fato eu estou zero preocupado Com ser atacado Isso é bom Na verdade o que eu posso começar a fazer É começar a planejar alguns avanços, né Eu preciso avançar de era, mano Isso é uma parada aqui Vai me liberar bastante coisa Eu posso fazer o Palácio do Rei Que atua como centro urbano Com todos os comportamentos Tecnologias, idades e bônus Atua como torre de homenagem Com todos os comportamentos Torre de homenagem Hum, que dúvida, né O que será? Palácio do Rei ou Torre Branca The White Tower Caralho, esse animal só Pela pegada Meio Lord of the Rings, né, mano Então é isso aí Vamos mandar ela por aqui A circulação não vai ficar das melhores Não, mas tudo bem E agora está na hora De a gente começar a fazer Umas infantarias, né E aí eu já vou começar A mandar os primeiros ataques Na real Definitivamente sem muita dificuldade A gente vai conseguir segurar ele Tem aldeões parados Você pode fazer mais umas casinhas Apesar que, mano, 160 Dificilmente eu vou bater esse limite Pode mandar isso aqui Oxi Caralho, mano Caralho, esse eu não vi vindo não O cara vai começar a bater então Beleza, isso eu gosto Então vamos começar a fazer umas propas aqui Só eu pra pausar no meio da guerra, né, senhores Mas é que chegou a minha comida Chegou a minha comida Vai, 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 vai Flecha ele Flecha esse arrombado Nem ferrando Que ele meteu essa Rapaz Que loucura Que ficou esse aqui do nada, mano Deixa eu popular minha torre Pô, e ele está mandando Os cavaleiros cabulosos Mano, eu pensei que eu tinha mandado Fazer uma torre por aqui também Mas eu acho Ah, faltou recurso Naquela hora, né Mano, ele voltou, velho Cachorro Beleza, mano Está na hora de começar A bater de volta Estou subindo de era já Tem uma galera que está parada aqui Vem trabalhar, filho Comida, madeira Preciso de madeira Vai, vamos pegar madeira Meu Deus Pior que eu precisava colocar Meus lanceiros Para tretar com esses cavaleiros Bom, ele está mandando Só a cavalaria, né Então vamos meio que Deixar os lanceiros aqui Preparados Gente, ninguém veio construir Esse treco Preciso de mais dois arqueiros Pode vir aqui Ele meteu um ataque Double-sided, velho No infernado, mano Tá, beleza Tá lá Dois cavaleiros, velho Para defender aqui Só o que eu preciso Dois cavaleiros E uma boa estratégia Cadê meus arqueiros? Sobe cinco para cá Beleza Bom, tá lá, mano Eu preciso começar A preparar minhas tropas aqui Eu estou sem lanceiros, mano E o cara está mandando Eu sou o cavaleiro, mano Pode melhorar meus lanceiros E fazer uma tropa De lanceiros aqui, mano Galera que está sem o que fazer aqui, mano Fazenda, caralho Não quero gente parada, mano Não quero gente parada Tem que estar todo mundo Trabalhando, pessoal É isso aí mesmo Ih, rapaz Aí lascou aqui Porque agora todo mundo parou Vocês vão mandar um moinho Cadê o moinho? Minha Nossa Senhora A treta não para, velho E depois disso Vocês vão construir fazendas Uma, duas, três Quatro, cinco Seis, sete Beleza Tem mais gente parada aqui Vamos pegar madeira vocês Vai Como que eu evoluo Essas muralhas aqui, mano Eu não lembro, velho Tá Mano, é isso, mano O ataque dele não é suficiente Nossa Eu faço todas as tropas Aqui nesse negócio Nossa Essa torre branca É muito boa, velho Meu Deus Eu devia ter construído ela aqui Mano, se eu tivesse construído ela aqui no meio Agora o bagulho tava louco, velho Tá, você tá no lugar completamente errado, amigão Bom, beleza Temos lanceiros Tá, mano A gente vai conseguir O que eu vou tentar fazer Ele vai ser O que eu vou tentar fazer Vai ser sanduichar ele Oficialmente, mano Mas vamos lá Posso fazer uns cavaleiros agora Pelo menos uma tropa de cinco Mano, eu tenho muito recurso Não tenho muito recurso Tem besteiros Qual que é o Qual que seria a minha Qual que é a minha Eu devo ter alguma tropa única dos ingleses, né Eu sempre esqueço Qual que é Mas tudo bem Deixa eu fazer o meu upgradezinho aqui Também uma veste de aço Eu vou deixar os meus soldados mais fortes Os meus cavaleiros também de lança Vão ficar um pouquinho mais fortes Deixa eu melhorar a minha obtenção de recursos Falando em obtenção de recursos Eu preciso de mais Aldeões, certo? Deixa eu ir produzindo aldeão E vamos começar a fazer os ataques De empurrar, entendeu? Então pra começo de conversa Eu vou posicionar esse brother aqui Eu até poderia pensar em avançar de era Mas eu acho que talvez não seja necessário E aqui tenho bastante tropas Então vocês são as tropas Que eu vou colocar no meu CTRL 1 Enquanto vocês Serão a minha tropa do CTRL 2 Tá, não precisa tretar não Tô só dando um rolezinho aqui Beleza, dá pra gente fazer um pushzinho Eu muito queria saber Quem que é a minha tropa única Na real A tropa Porque tem uma tropa que vai falar Ah, exclusivo dos ingleses e tal Mas tudo bem Neste momento, na verdade O que farei é Produzir mais arqueiros São tropas, são tropas versáteis Vão defender bem minha região aqui Produzirei também lanceiros Cara, uma treta completamente desnecessária Mas bom saber Posso mandar também agora Umas arminhas de cerco Vou mandar as duas manganelas Certo? Certo? Meus cavaleiros não precisam de mais Eu tô só fazendo eles ali Então eu vou fazer Tá, eu tenho lanceiros Eu preciso de umas infantarias também Mas na verdade Isso aqui vai ser a minha primeira wave de ataque Assim que sair a minha manganela, né? Tá saindo já aqui Então isso aqui vai ser A minha primeira tropa Certo? E dentro desse lugar É interessante Porque eu tenho meio que duas saídas Cadê meu? Ah, eu já perdi meu batedor Pelo jeito Tudo bem Eu vou mandar um cavaleiro pra cá Eu quero só deixar Antes de eu sair Eu queria deixar umas tropas prontas aqui Entendeu? Pode vir alguém também E... Mano, como que eu evoluo? Ah, tem aqui, ó Portão de muralha Ah, eu posso fazer muralhas de... Ah, eu tenho que construir A muralha melhor Melhor do zero Eu não posso simplesmente... Bom, tudo bem, mano Pode dar uma olhada aqui Provavelmente vai ter uma ligação aqui Será? Vamos entender a estrutura desse lugar Eu posso avançar de era, né? Podemos Podemos Um pouco caro demais, talvez Mas eu vou pegar a galera do ouro Exército de Winguard O marco Exército inclui um homem de armas Um lanceiro Um arqueiro de arco longo Um cavaleiro de trabuco No palácio Ou atua como torre de mensagem Com todos os comportamentos E tecnologias E bônus O palácio de Berkshire tem um alcance de arma 50% maior E um número... Cara, então Agora é a hora De eu começar a planejar O meu ataque O meu avanço, né? Posso colocar esse castelo por aqui Mandei uma galera Pra dar uma força Tá vindo mais... Tá mais... Enquanto isso Alguns já vão preparando Meu próximo caminho de mineração Pra cá E logo depois Eles vão pegar essa madeira E você agora Vai produzir o D8 Que já virão direto pra cá Temos aí mercadores pra fazer Mas que eu acho que talvez Não seja o caso Cadê esse meu soldadinho Que tá aqui perdidão? Não dá Não vai fazer nada daqui É isso? Confirma? Confirma, mano É uma rota meio que segura Pra uma cidadezinha Pra mandar mercadores Não acho que é a necessidade Entendeu? Apesar dos burrinhos Serem uma boa fonte de dinheiro Eu nessa... Olha, mano A gente tem literalmente Como garantir um caminho, né? Se eu fechar uma parede aqui Eu tenho um caminho seguro Pra circular por toda essa região aqui E mandar meus comerciantes burrinhos O que não farei O que não farei Não farei Não farei Vou mandar uma dessa pra cá Vou mandar a outra pra cá Pode preparar mais duas E mais dois desses São recursos caros Então vamos na moralzinha Vocês afastam Se vocês são todos contra um E seguiremos Tem um comédia aqui Que tá na tropa errada Eu não sei até agora Como que tira isso Eu não sei até agora Qual que é o comando Que eu dou Pra tirar eles da tropa Tá ligado? Eu queria muito Mas eu não sei Bom, seguiremos Vamos manter uma formação De cunha Acho que com esse exército Que estou me movendo Tende a ser mais interessante E vamos já fazer O segundo ataque também, mano Vamos por aqui Tá na hora de pressionar Dos dois lados, né? Então vamos começar Tá lá Tá Minha pressão desse lado Vai ter que começar simultânea Deve ter sido simultâneo Nas duas Mas tudo bem Meu Deus Meu Deus Não Erros foram cometidos Controlar dois exércitos Tem lá suas dificuldades Eu deveria ter um pouco Mais de ciência disso Na verdade Pode upgradear E tacar queiro Nessa bagaça aqui Porque agora Eu estou desprotegido Na minha base Eu pensei que ia conseguir Botar pressão dos dois lados E o que eu consegui Foi mandar uma tropa Minha inteira Para a morte Né? Isso é um ponto Perigosíssimo Cometi um erro aí Extremamente amador Deveria ter me preparado Melhor Para esse combate Senhoras Errei Errei O negócio de dividir as tropas Não me ajudou muito Também não Bom E lá estão vindo as tropas Deles Eles chegaram na era Dos castelos Planeira dos castelos Cadê o meu castelo? Está aqui E eu vou fazer Tropas prontas Ali Vai ser interessante Vindo por esse lado Eu diretamente Acabo com a movimentação Deles Vamos tentar Já arrumar Um espaço Aqui Não posso Deixar Isso aqui Subir Lanceiros Seguram É você É você Vai 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 Beleza Perderemos mais uma tropa Eles estão extremamente Bem resguardados Ali Puxou a cavalaria Retornou Preciso ir com tropas Maiores Se eu quiser derrubar ele Aqui uma grande muralha Essa muralha Não é à toa Ele sabe Que é o ponto fraco Dele Cara A gente conseguiu Incomodar bem Mano Bem melhor do que eu esperava Inclusive Mano Bem melhor do que eu esperava Bem melhor do que eu esperava Na verdade Temos a nossa rota E cravaremos espinhos Estacas Eu não quero ser atacado Tá lá Meus arqueiros agora vão ficar Nesta região aqui Segurando os ataques Do adversário Enquanto isso Eu preciso crescer ainda mais Vamos fazer aí Arma de cerca intimidadora Excelente contra construções É isso E um ribadelquinho Que eu vou testar As construções novas Posso fazer uns soldados E uns piqueiros Eu precisava na verdade De novas tropas Mas tudo bem De tentar inovar um pouco Mas A gente de certa maneira Conseguiu Avançar bem Evoluímos aí em campo A gente garantiu aqui Uma entrada Uma brecha Na defesa deles Né Pode vir você também Quero ver que tropa É essa que sai daqui Porque aparentemente Sai um longo exército Um arqueiro longo Ah Isso aqui Que a gente faz Ó Cara Isso aqui é muito legal Velho Isso aqui é bem legal Minhas armas de cerco Também podem vir por cima E é isso Senhores Agora é a hora Da gente começar A montar Nossa vitória Por aqui Assim Lições definitivamente Foram aprendidas Tá Eu queria dizer Que eu cometi erros Que eu pretendo Não cometer novamente Tem uma galera Parada por aqui Então a gente vai botar Uma pressãozinha aqui E como Fazendo uma grande torre Neste lugar Pode pegar todo mundo Que não está fazendo nada Neste exército E construir Essa torre aqui Eu ganhei pouco mapa Estou sentindo Que eu deveria ter ampliado Mais o meu domínio De mapas Nessa partida Mas tudo bem De maneira geral A gente está funcionando A gente tem uns Trabucão aqui De contrapeso Eu acho que inclusive Eu consigo construir ele A ponto dele acertar Ali diretamente Vamos ver Tá lá Começarei a derrubar As defesas dele Agora Uma cavalaria minha Vai avançar Ele está Tentando iniciar Uma movimentação ali Mas eu tenho tropas Ainda na reserva Perigoso aqui Preciso começar A ver os upgrades Que eu posso fazer Inclusive Nos meus soldados E está lá Minhas tropas Estão chegando Para um avassalador Ataque final Para um avassalador Ataque final Quero um ataque Aqui Também quero meus canhões Onde estão meus canhões Esse é um canhão Meu amigo Isso aqui é um canhãozaço Né velho E aí vocês Senhores Vão botar uma pressão Aqui também Podem vir Podem vir Então o pessoal Que não está fazendo Nada aqui Minhas madeireiras Estão extremamente longe Então eu preciso Começar a aproximar Elas de lá Né Pode ampliar Aqui nossas madeireiras Deve ter construído Antes de ter Ah não Não deletei não Então tudo bem E posso dar Um buchezinho De madeira Porque eu usarei Bom beleza Ele terá Um grande problema Se ele quiser passar Por ali Eu vou fazer aqui Para mandar tropas A gente vai começar A botar a pressão Desse lado aqui Agora hein Senhores Vamos que vamos Nossa senhora Esse é o alvo Principalmente para os trebuchets Caralho Os cavaleiros Eles são muito resistentes Nossa Olha o canhão Velho Que isso Vou destruir O centro da cidade Dele imediatamente Não meu Deus Vocês não Vocês é por aqui mesmo Bom Essa aqui definitivamente É a tropa 1 E essa aqui Definitivamente É a tropa 2 Cara Ele pode ter uma tropa Reserva aí Me esperando Na verdade Vocês Serão apenas O comando 4 Cara Eu preciso muito Aprender a tirar Comandos Tá ligado Eu preciso muito Aprender a fazer Minhas tropas Saírem de um Deve ter um comando É que eu ainda não aprendi Eu vou precisar Depois dar uma lista De comandos Tá lá Olha 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 essa aqui Olha o ribaldequim Que isso Velho Caralho A gente tá varrendo Velho Olha mano Tá lá Vai cair Vai cair E assim senhoras e senhores Finalizamos mais uma hora da guerra Aqui 8 horas da noite Se você tá gostando Deixa o seu like Até o dia 28 Ainda vamos produzir aí Bastante conteúdo De Age of Empires Tem jogo novo saindo Que eu quero trazer aqui Para o canal também Então bastante coisa legal Vai rolar nos próximos dias Tá bom Queria agradecer o carinho Os comentários As inscrições Os likes Que vocês mandaram Nos últimos vídeos Tá sendo bem legal Fazer o lançamento Do Age 4 Aqui no canal Gente Valeu Tamo junto Espero vocês Nos próximos conteúdos É nóis E tchau Tchau